Vou gravar mais um pedacinho aqui Sobre a Rodovia Lúcio Meira BR-393 sentido além Paraíba Vassouras, Três Rios, além Paraíba Música 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 Amém. Pode pegar aí. Tá dentro do puller, né? Não tá no puller? Não, ele tá aqui. Vou ouvir a luz. Veia. É diferente, né? Não, pode chegar ao fundo. Ele vai achar. Ele vai achar que você vai achar. Pô, vai lá. É diferente, né? É diferente, né? Boa noite. Aí eu vou levar... ...ahe ele vai escolar. Com aquelas bolsinhas de gelo, sabe? Aham O jeito que eu fui para estar com a marinha Essa rodovia aqui, depois que colocou pedágio nela, ficou bem melhor Agora pedagiada Até chegar lá na Rio Bahia, saindo aqui de Volta Redonda É, três pedágio Seis reais e noventa centavos, cada um Com a Minas tem muito cuidado, mas é dois reais É barato, né? É baradíssimo É os da Dutra, aí entra aqui nessa rodovia, que é a 393 Elas são caras Aqui largou, saiu ali da Dutra, entrou em Volta Redonda Por essa rodovia aqui, vai para a Bahia Passando por Muriaé, Governador Valadares Fernandu Valadares Quando a gente foi, foi lá pela aquela arrepeda, lá de Lapadeira, lá de Peru, como chama ela? Empresa Billings Não, não é a Bill, não Não? Não, é pela outra lá Meu Deus, chega aí, desculpa o mesmo Caiu? Não, não sei qual é quem, quem é quem Hum Dá uma procurada aí que acha Esperar uma subidazinha aí para cortar esse caminhão Isso aí Obrigado por assistir.